o velho 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 nova era games jogos para playstation 3 playstation 4 e xbox one em mídia digital para aí pessoal beleza Michael aqui começando mais um vídeo de GTA 5 online para vocês e hoje galera tô aqui no Xbox One como meu parça o meu brother o meu gigante e o imenso BRKS Dato fala galera beleza tá aqui na área com o Michael Kod dessa vez jogando uma captura moda de muito foda aqui no bagulho aqui já vai começar tá só mais três foi só três não tem ninguém aí desse saco eu lixo aí caveira caveira Rex que não quer isso aí caveira Rex caveira Rex clã de viadex caderex caveira Rex peraí que eu tenho escolhido o carro certo aqui ouvir aí o problema já é meu não chapa vamos lá que o baguinho que vai ser louco processou excelente e essa aí eu não comecei ainda não dá para ficar tranquilo mas eu já fala aí pessoal beleza Michael aqui começando mais um vídeo de GTA 5 online para vocês e hoje aqui no Xbox One com meu parça o Dato fala da Tão Fala Michael Fala galera vamos que vamos que o show não pode parar estamos aqui uma corrida moda de aqui muito épica se liga só se liga só para aí velho tem cara gatilha aqui você tem que fazer assim ó você tem que vir aqui pedir para o cara te jogar lá naquela montanha russa lá aliás naquela roda gigante já não deu certo então eu tenho que respawnar aqui restaura é nas rodas gigantes para o Michael colocar a corrida ponto a ponta ele não quis porque ele é viado tá ligado agora 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 eu vou agora eu vou ó aqui você vai ter que ser impulsionado nessa catapulta aqui ó você vai vir aqui vai colocar para cima e não foi você não vai nem chegar nem perto tá lá que bosta mano então a gente vai ficar aqui acho que 42 minutos só nessa parte moleque meia hora depois caralho o moleque vai meia hora depois vai com a mesma roupa não não chegou nem perto velho mas caralho velho aqui velho vamos lá vamos lá então agora vai agora vai agora vai agora nem perto chegou de novo mano caralho velho porra de novo vai se fuder por tá excepcional essas corridas aqui no xbox ah mano vai chupar um canavé de piruleta xbox tá mandando xbox one tá mandando muito tá fazendo calma 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 agora ae cara não tá muito complicado mas que esperando ali tipo mocinha tal mas o bagulho aqui você tem que ir na sorte velho não tem muito eita juliana agora fui jogar na sorte caralho agora eu vou jogar do certo hein agora eu vou jogar do certo e caatinga agora eu vou jogar do certo cara não tem muito bagulho de certo aqui não velho tem negócio de certo caralho restaura 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 já peguei agora tá cheio do certo porra certo e agora fazer uma uma corrida muito épica aqui no chão quantas voltas são da tinta são duas voltas é duas voltas do caverex caverex coisa de guerra é porque caverex da status o caverex colocou aqui para gente senão ele ia tomar um nsex e não sei se eu parar tomar o nsex e vamos lá olha aí que eu só que calma é uma corrida que você não pode contar vantagem nenhuma que você fica dependendo da sorte ali de ser jogado pela catapulta então a gente vai jogando aqui na moralzinha já vamos fazer no circuito aqui tudo bacana mano aqui tá com os bagulho foda o cara colocou uma rampa aqui velho aquelas balsas vai 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 não perdi não peguei lembrando que o link desta corrida estará na descrição aí pra vocês caso você for do xbox 1 e quiser jogar a mesma é só você entrar na descrição e pegar então vamos lá agora eu vou agora ele vai agora eu vou agora ele vai agora ele vai errou oi velho cara e tá fumo bom Giovana e tá Giovana aqui ó e o cara acabaria a corrida tá se fosse uma volta só que acabaria nessa nessa rampa muito louco cara colocou uma mega rampa de balsa velho muito foda velho coisa que a gente não vê um por aí no presteixo hein mano então se você que é criador aí você tá tomando um piau aí dos caras velho eu já tô aqui de novo aqui ó o caatinguinha jogo sendo jogado ali ó apesar que o cara tá com a nada vai não vai vai tirar é mano você tem que dar sorte de entrar com o carro na metade do life invader ali e aí o bom ele vai tentar te jogar tipo assim ó ah não aí não vai vai do maldito gordo só faz gordice né ai caralho vai meu amigo vai que a gente vai dar ele sendo maico vai lá vamos lá primeira corrida aqui de xbox one e o Michael acho que vai tomar um nc hein galera não foi de meu deus o carro vai para o alto mas não vai para frente velho coloca para cima velho se tiver ainda no bagulho lá tô botando pô ah não tem que dar sorte de entrar ali no vamo no vácuo do voar do vamo lá vai filho vai agora vai agora foi agora foi aqui de novo hein ai não vai agora foi aqui de novo não não foi nada passou longe longe amigo meu querido errou agora eu vou agora eu vou agora eu vou agora eu vou nossa agora eu vou nessa porra não é possível vai 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 carro vai carro vai carro vai carro vai carro vai agora 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 é nóis vai explodir não vai o que eu tô fazendo cara ai meu pai é uma forma burra cara que eu tô fazendo isso cara mano é muito é que aqui isso que é foda a gente não joga com habilidade vai ficar sorte né mano vai 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 não vai não vai dar tão vai rolar essa gravação tem cinco minutos vai rolar a gravação sim tem cinco minutos de vai 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 tá aparecendo aquele ai ui ai ui e agora foi hein Michael queria te dizer não mas agora não mano e bota da ré da ré puta que pariu bati ali na cara com os capingas ali mano calma filha olha ali passa raspando eu fui no ticaracate que a gente vai descer agora eu só quero arrumar o carro só quero arrumar o carro porque eu acho que eu fui hein Michael eu fui porra não mano freia não vai não explode não filha da puta mano eu tinha pegado no esquema ali a galera dá uma ré nossa nossa avança nosso avança nossa avança muita nossa avança avança nossos avança nossa joga lá joga no ré lá nego monetário joga no ré lá Vi x terde зesse CEO nem perto vamo lá então vai ta que ser funny moments isso aqui porra vai 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 vairo E muito vai 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 tem que cortar velho vai te que cortar mas agora vai precisar cortar não porque eu fui de novo hein Não, não foi Errou Foi o caralho Agora eu vou, agora eu vou Em 3, 2, 1 Eu falei que eu vou, eu vou Eu falei que eu vou, eu vou, chapa Cai lá, eu vou Cai lá no chão Se tu foi, eu fui também Se tu foi, eu fui também Não pegou o caldo do lado, meu irmão O caldo do lado, vai se ferrar Agora eu peguei, Michael Peguei girando Peguei Porra, tem muito Muito largo, cara, na moral mesmo Na moral, tem muito largo com essas paradas Não dá pra gravar corrida contigo assim, não Não dá pra pegar esse bagulho aqui, não, mano Peguei, Michael Vai tomar ele em si Eu sou muito bom, velho Caralho, eu tenho orgulho de ser meu pai Eu sou meu pai Pega Boa, moleque, estamos no chão de novo E o Catinha vai tomar O Caverex Aí, galera, já não chegou representando Não consegui pegar, velho Porra, caralho, velho Chora não, mano Chora ali, chora ali Fala aí, você é o rei Fala que você é o rei que eu não coloco essa corrida Fala aí, dá até rei Fala aí Não dá até rei o caralho Admito Seu rei é minha vara Admite, cara Que coisa Que coisa mais gostosa Caralho Já vou Vamo lá, então Acelerando forte aqui Meu sobrinho já está chamando ele para almoçar Então eu vou acelerar aqui Vou ganhar do Michael, certo? O Caveira não conseguiu nem passar da primeira parte da corrida, velho O que você tem para falar para os caras, galera? Vai, vai Dá até mito Vai, filho, vai Fala, dá até mito Vai, vai Fala Pegou? Pegou? Nada Não vai, velho Ai, mais uma vez Já está ficando chato já, velho Não tem mais rivalidade Agora foi, agora foi Agora foi Não tem mais rivalidade isso aqui Porra Vai, acelera Vai, vai, moleque Porra Pega ou não pega o caralho Seu jogo filha da puta Agora a culpa é do jogo Aham Ih, galera Eu queria falar para vocês Que o Michael vai tomar um NC Então já vai começar a contagem regressiva Certo, mano? Obrigado, Michael Pela paciência Pela presença De você estar aqui comigo Nesse jogo Queria pedir para o Michael dar o tchau aí de perdedor Dá tchau, Michael Dá tchau, Michael Não Dá tchau que eu já estou aqui Já estou aqui na porta Vai dar tchau, velho Dá tchau de perdedor aí Dá tchau, caralho Então o Michael não quer dar tchau Ele está revoltado, galera Então é isso Se você gostou Deixa aquele like favorito Pode dar na avaliação e na divulgação Estou aqui esperando ele na rampa Se você gostou mais ainda Favorito esse vídeo Filhinho, não abriu não Não abriu contagem não Você encerrou aí Não abriu contagem não Então vai abrir contagem agora Beijo, Michael Ó Ó Não vai abrir contagem Vai Abriu, abriu Abriu o NC? Abriu contagem? Não abriu o seu lixo Seu lixo Toma aí Não abriu Abriu, mas você vai tomar Abriu contagem aonde, lixão? Você vai tomar Só não vai tomar o NC Porque o cara está ali O cara está ali Olha lá O cara lá Rodando que nem um piro Eu sou o Guito Você é mito Meu ovo, rapaz Toma o NC Toma aí, rapaz Ele só vai tomar o NC Porque está jogando Mais o cara ali Que o cara vai desistir já já Então é isso, galera O meu vídeo vai acabando por aqui Se você gostou Deixa aquele like favorito Pode dar uma avaliação e uma divulgação Se você gostou mais ainda Se inscreva no canal Para ver o Dato Ganha mais e mais corridas Do tio Michael Então O Michael não quer dar tchau Dá tchau, Michael Pode ficar bonito Vai, vai, vai Dá só tchau Fala tchau Tchau, galera Mas eu não vou tomar o NC Eu estou chegando aí Tchau Muito obrigado a todos Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Calma Caverex, perdoe mais uma vez Até o próximo vídeo Beijo nessas suas bunas gostosas e gordas E... Fui Chupa, Caverex Estou chegando Estou chegando